Naquele barquinho Choram na imensidão E vendo as caipotas voando no ar Eu sinto revolta até contra o mar Porque suas águas levaram o barquinho Com o meu beijinho pra não mais voltar Marquinho malvado, mar traiçoeiro Ondas ingratas e frio de voeiro Levou meu amor em ondas pra dias Eu fiquei na praia chorando demais Até que a morte me leve um dia E vendo as caipotas voando no ar Eu sinto revolta até contra o mar Porque suas águas levaram o barquinho Com o meu beijinho pra não mais voltar Marquinho malvado, mar traiçoeiro Ondas ingratas e frio de voeiro Levou meu amor em ondas pra dias Eu fiquei na praia chorando demais Até que a morte me leve um dia E aí E aí E aí E aí E aí